Bom pessoal, infelizmente o exército brasileiro teve que fechar as suas redes sociais por não suportar os comentários negativos do povo que ele jurou defender. Eu avisei aqui no meu canal, vocês tem aí os vídeos como prova, eu falei com vários generais, inclusive aqui nos vídeos, dizendo que o povo não perdoaria uma traição. Então se você tentar comentar hoje em alguma página do exército, em alguma mídia social, você não vai conseguir porque eles tiveram que fechar as suas páginas sociais, as suas redes sociais, porque não suportaram mais os comentários negativos da população. E com razão, a população reclama com razão, porque desde aquele momento em que aquele oficial mandou as pessoas entrarem no ônibus, porque elas estariam mais seguras e dali elas foram para prisão, o exército brasileiro adquiriu uma dívida e eu espero que ela não seja impagável. Ainda resta tempo do exército apoiar o seu próprio povo. Eu quero ler para vocês a manchete que está hoje nas redes sociais em primeira mão aqui, mas antes disso eu quero perguntar se você já está participando da nossa promoção aqui no canal. Se você contribui com R$35,00 ou mais, você vai concorrer a um sorteio de R$7.000,00 no dia 25 de fevereiro aqui no nosso canal. O ganhador terá R$7.000,00 depositados em sua conta corrente por via PIX ou por transferência bancária. Então você deposita R$35,00 neste PIX aqui e envia o comprovante para este e-mail aqui. Se você depositar R$70,00, você faz hoje a dois números para você concorrer. R$105,00, três números. Gente, aproveita porque não está tendo muita participação. Então nós achamos que terão poucos concorrentes a esses R$7.000,00, tá bom? Muito bem. A noite, depois que a equipe lê o seu e-mail, ela devolve com um número, não é? Vê o seu comprovante e devolve com um número para você concorrer dia 25. Vamos à leitura desta manchete aqui sobre o Exército Brasileiro e o fechamento das suas redes sociais. Exército fecha redes sociais pela primeira vez em mais de uma década. Força veta a participação da sociedade. Depois de uma enxurrada de ofensas e xingamentos, pela primeira vez em uma década, o Exército Brasileiro, que no Twitter possui 2,2 milhões de seguidores, vetou nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, a participação da sociedade em suas postagens no Twitter. A última postagem onde foi possível que o cidadão brasileiro expressasse sua opinião foi sobre o apoio logístico que a Força tem feito em atendimento às comunidades da terra indígena Yanomami, em Roraima. Nessa postagem, a Força permitiu apenas quatro comentários, quase todos com ofensas e cobranças sobre os atos realizados em 8 de janeiro em Brasília. Repentinamente, por volta das 12 horas, aqueles que desejassem participar com comentários passaram a receber a mensagem. As pessoas mencionadas por arroba Exército Oficial podem responder. Ouvidos pela revista, militares acreditam que a decisão do Seconsex se deve a enxurradas de comentários negativos, que acabam depreciando o status da Força Terrestre nas redes sociais. Uma das respostas de seguidores mostra fotografia com cidadãos fazendo gestos obscenos paramilitares em uma operação GLO e outra diz que a Força só serve para lamber o chão do presidiário. Em outros posts feitos anteriormente, os comentários são majoritariamente negativos, com ofensas e cobranças sobre a atuação da Força Terrestre após as eleições. Uma das postagens em resposta a publicações do Exército, feitas nesta manhã de quinta-feira, diz que os militares teriam entregue os manifestantes para serem presos pela Polícia Federal. Nossa, agora fiquei super feliz com essa ação extraordinária. Nada jamais apagará da história da nação brasileira o ato do Exército entregando o povo para a Polícia Federal prender pessoas que estavam em sua tutela há mais de 60 dias. Essa é a triste realidade que nós temos que repassar ao Exército de Caxias. Infelizmente, a população não acredita mais, não confia mais no Exército brasileiro. Agora, nós temos que repassar ao Exército. Obrigado.